Apesar dos membros da Comunidade da Creta, gostaria de aproveitar este momento para dar as boas-vindas a todos, em especial aos professores, alunos e funcionários da Escola de Negócios e Governação, e desejar-vos um excelente ano de aqui. Queria dirigir umas palavras especiais de apreço a todos os novos estudantes que terem escolhido a nossa escola. Vamos iniciar as atividades no dia 12 de aqui, próximo a segunda-feira. Nesta altura difícil em que vivemos, em meio da pandemia de Covid-19, gostaria de dizer-vos, caros membros da Comunidade Académica, que estamos a atender a todas as diretrizes da OMS, do Ministério da Saúde e de mais autoridades sanitárias lá do Rio. Vamos manter atividades escolares seguras, para mitigar riscos, tendo o distanciamento social, o saneamento, o higiene, o uso de máscaras e a higienização das mãos, como principais medidas de prevenção contra o Covid-19. Apesar de, a ENG está preparada e vai garantir-vos todas as condições para ter um excelente ano de aqui, um ano de aqui seguro. Apesar de, a ENG está preparada e vai garantir-vos todas as condições para ter um excelente ano de aqui, um ano de aqui, um ano de aqui.